Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 12 de novembro de 2020, 23 horas e 28 minutos. Eu gostaria de agradecer a irmã Mônica Moriá, que me deixou o link desse vídeo. Muito obrigada, irmã Mônica, realmente ele é bem importante. Bem, queridos, esse aqui é o canal 7N, foi postado ontem, 11 de novembro, e a jovem, ela teve o sonho ontem mesmo, pelo que eu entendi. E é um sonho sobre arrebatamento, falando que a vinda do Senhor é iminente. Pois bem, ela teve um sonho, eu vou falar anteriormente, depois eu vou passar o sonho para os irmãos, com aquelas legendas, né, em português. Mas ela tem um sonho e ela vai para o lado de fora da casa onde ela está, ela olha para o céu, vê uma tela de televisão, e na tela aparece assim, Diga ao meu povo que a minha vinda é iminente. E ela acorda assim, muito atordoada, muito influenciada pelo sonho ainda, e ao longo do sonho, ao longo do vídeo, a gente percebe que ela ainda não voltou ao normal, porque ela foi filmar logo em seguida. Ela acordou, teve o sonho e foi filmar logo em seguida. Ok? Então, vamos ao sonho, mas é basicamente isso. Estava escrito na tela lá da televisão, grande, que a vinda do Senhor, diga ao meu povo que a minha vinda é iminente. Então, vamos à tradução do Google. Então, eu vi na minha vinda, agora, 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 eu vi na casa, e e NATO, eu vi na decomposição, e eu vi no nosso quadradão, e eu vi na cima, um, 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 uns, um, 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 um,� um, desculpa, como um,um, Asian, um, um, aqui, um, 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 tudo muito grande, o Daily TV,is é um, 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 ahum, 많이 hace, um, 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 sehr, um, 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 ahum, Olha que interessante. A palavra eminente estava em letras maiúsculas, chamando bastante atenção. Porque eu estava pensando, é muito grande. Eu estava pensando em mim. E então, no TV, eu estava ouvindo, em minha ear, em mim, ele estava dizendo, Ela tinha acabado de acordar, tá queridos, ainda estava bem influenciada pelo sonho. Eu falei para o meu filho também, e eu falei para o meu filho também, e eu acho que o meu filho acabou. Então, quando eu me acordar agora, meu coração está pounding, porque eu acho que ele está chegando, não sei se não, hoje ou hoje. Meu espírito está me dizendo que eu não sei, mas eu não sei. Mas eu já também comprova como uma joia, mas eu já vi uma joiaところ de Madonna. é demorada de ser cachorros e a mãe disse ai ai e ela disse se é mami, é o vento de hoje e a mãe perguntou mas o que é? é o que é o vento de jesús vai ser que vai pegar nos jovens é o que ele disse e foi ontem antes de ver que eu saía e eu nunca pensava que eu ia ter νha eu imagino Então, queridos, pelo que eu estou entendendo, isso aí já é uma outra experiência, alguma outra coisa que ela viu. Teve o primeiro som em que aparecia a televisão e dizia, diga ao meu povo que a minha vinda é iminente e aparecia iminente com letras maiúsculas. Essa aí é uma outra experiência que ela viu 11 de 11 de 2020. E eu agora tenho percebido que ela não é uma moça, ela é uma criança ainda, né? Deve ter o quê? Uns 10, 11 anos? No máximo adolescente. E eu só me fico com medo porque a palavra é realmente dizendo, hurry up, hurry up, é um pouco de minuto. E além disso, eu tenho um sonho, um, Deus me falou para mim em um sonho que foi seis meses atrás. É um sonho, mas em um sonho, ele me acordou e ele disse, ela me falou com a minha voz, ela falou assim, o mundo ira lá poda terminar 13 minutos. E direcamente, em um sonho, eu estava só cantando, porque ela disse 13 minutos, e eu disse, Deus, eu não me enxame, o que vai acontecer com meus filhos? E eu fiquei além disso também, porque eu me sinto tão real. it's still like in my head right now saying 30 minutes and then that will be well that's god time you know 30 minutes and then he said that's why now it's like couple of months and I just had the dream today again and he said hurry up telling my people you know to depend like i mean just now because any moment in a second or any minutes it's like Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No céu. Se inscreva no canal. Então, queridos, é uma criança que recebe uma mensagem. E com tudo isso aí que a gente já sabe que está prestes a acontecer, a gente realmente fica cada vez mais atento e amando e declarando. Porque, dessa vez, a mensagem está com letras maiúsculas. Bem mesmo, Senhor Jesus, a sua noiva lhe aguarda. Muito obrigada, meu irmão e minha irmã, por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.